Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar apresentando para vocês mais um lançamento de Som de Voicelite, uma caixinha bazuca, a CXB310. Caixa para uso pessoal, é o que a gente chama sempre de destacar na Som de Voicelite, na questão do lifestyle. Então, procurando uma caixinha de som para churrasco, dentro de casa, coisas mais ligadas à parte pessoal, não tanto a potência, mas uma qualidade de ambiente bacana, que a gente trouxe essa caixa. As funções principais dela estão ligadas exatamente às funcionalidades do usuário comum. Então, vocês têm aqui uma conectividade, uma função karaokê para o microfone que desce. A gente tem a entrada de carro, ela tem bateria. A bateria dela dura em média de 3 a 4 horas para 2 horas e meia de carro. A gente vai estar deixando todas as especificações aqui embaixo. Conectividade para a pendrive USB, ela não passa a pasta, então, assim como caixas do post dela, ela vai avançar as músicas automaticamente. Entrada para cartão de memória e a gente tem, por fim, uma conexão auxiliar. Beleza? P2, P2, para alguns dispositivos como MP3 ou até mesmo celular. Além disso, você também tem a função Bluetooth e ela tem as conectividades em LED. O LED, no mesmo botão MODE, que é o que você vai estar alterando aí para USB, auxiliar, o cartão de memória, segurando ele, você desliga o LED. Então, além disso, você tem avançar e retroceder as músicas, o play e o pause. Beleza? Bom, conexão Bluetooth, ao ligar ela, ela já te dá a informação de Bluetooth. Esse knob de volume, ele também é o on-off. Então, ao selecionar, o Bluetooth está aparelhado. Ela vai estar aparecendo para vocês com o nome dela, que é a CXB310 Conector. Hoje, os dispositivos Bluetooth, eles sempre perguntam para permitir o acesso, se você quer emparelhar, cancelar ou bloquear. Isso porque existem algumas metodologias, algumas questões ligadas à segurança e privacidade. Isso aqui visa exatamente isso. Clicou em emparelhar, ela vai te dar a informação de Bluetooth conectar. E aí é só colocar a música. Vai pausar aqui só por conta dos direitos, para o Bluetooth atrapalhar um pouquinho isso aí. Mas, resumidamente, a funcionalidade é bem simples, fechou? Pendrive sempre em formato MP3, cartão de memória também. Esse foi mais um vídeo. Apresentação e para vocês conhecerem um pouquinho das especificações do produto. Caso tenha alguma dúvida, sugestões ou críticas, deixem para a gente aqui no comentário abaixo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima!